Música Envelhecer bem é estar sempre bem acompanhado. Envelhecer bem é ter em quem confiar. Envelhecer bem é olhar para o futuro sem medo. Envelhecer bem é saber que ele está por perto quando precisar. Envelhecer bem é estar de bem com a vida. Bem Saúde. Há 30 anos junto com você.